É partidinho da polícia, é partidinho da polícia Tenta copiar, mas copia de tê, 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 tê Tenta no toque ele pêsse, de um pêsse Taca a bala, pega o lença, taca a bala, pega o lença A batida é forte, passando em balança Tenta no toque ele pêsse, de um pêsse A batida é forte, passando em bala 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 Oh, 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 oh O que me foque? Que medos é de ciclonito Brota o dono é limpa Que medos é de ciclonito Brota o dono é limpa Que medos é de ciclonito Brota o dono é limpa Brota, 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 Brota Brota o dono é limpa Brota o dono é limpa Como é criança? O que é ele mesmo? O que é ele mesmo?